E falta pouco mais de um mês para encerrar o prazo que o Fortaleza tem para adquirir o volante Ronald. Ronald que vem emprestado com passe fixado, já com essa compra pré-determinada ali no ato do contrato, quando ele veio para cá. A gente lembra que teve uma promoção de venda de camisas para adquirir o Ronald. A gente comprava a camisa para o Fortaleza comprar o Ronald. A torcida embarcou na ideia, atingiu a meta, foi muito bem inclusive, mas até agora isso não aconteceu. Por que o Fortaleza não vai comprar Ronald? O que pode acontecer? Algum clube pode passar na nossa frente? Surgiu uma matéria no Jornal O Povo desta sexta-feira, dia 29 de janeiro, no Esportes O Povo, para ser mais preciso. E eu trago aqui para você. Salve, salve, nação Tricolor! Dudu Damasceno na área para falar sobre Ronald, Fortaleza. Vamos comprar ou não, cara? Vamos comprar ou não, cara? Eu explico aqui para você, tá? Antes de mais nada, quero pedir a curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho. É de suma importância, rapidinho. Você faz isso e me ajuda demais. Demais, demais, tá? Se inscreve no BL e manifeste a tua opinião lá nos comentários, tá? Também quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter aí na tela do teu celular. Não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito. E o link para você fazer o download está aqui na descrição do vídeo, tá, cara? Faz o download pelo link que está aqui. Coloca o Fortaleza como teu clube de coração. E lá tu assiste jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês de graça, tá? De graça. Mas vamos lá falar sobre Ronald, volante de 23 anos, que chegou ao Fortaleza, né, depois de jogar o Campeonato Catarinense pelo Juventus de Jaraguá. Um jogador completamente desconhecido, que uma boa parte da torcida ficou perguntando por que contratar esse cara? Não faz sentido e tal. Mas ele chegou muito bem. Não sentiu o peso da camisa. Fez boas atuações naquele primeiro turno do Fortaleza, onde a gente também estava muito bem, tá? E desde que o Ronald veio para o Fortaleza, o contrato de empréstimo foi assinado já com o passe fixado. Fortaleza tem a preferência da compra já com passe estipulado. Não é a preferência da compra, mas vai ser 50 milhões de reais. Não, tem o passe fixado que é de um milhão de reais. E ali em outubro, né, acho que de outubro para novembro, mais ou menos, o Fortaleza, né, vendo as boas atuações do Ronald, vendo que a torcida estava gostando muito do jogador, lançou a campanha de X camisas, nem lembro o número certo, para comprar o Ronald, né, acho que era 4 mil camisas, não sei. Uma coisa assim, fez uma promoção de camisas, a torcida, como sempre, abraçou a ideia, né, bateu a meta de maneira bem rápida, inclusive, e depois pouco foi falado, né, pouco foi falado. A assessoria só comunicou que sim, a torcida tinha batido a meta de camisas, mas não foi anunciado que o Ronald estava contratado com vínculo maior, que tinha sido feito um pré-contrato, nada, nada, tá. E no Esportes do Povo de hoje, né, no Portal do Povo, mostra que falta apenas um mês, para o fim desse prazo, né, que o Fortaleza tem para adquirir o Ronald, então é para a gente temer não ter esse jogador para a próxima temporada, eu digo que não, mas também digo que o Fortaleza errou, e eu vou trazer aqui o que eu tenho, né. O Fortaleza, junto ao Ronald, tem até o dia 24 de fevereiro, salvo engano, até o final do Campeonato Brasileiro, para comprá-lo. Se ele pagasse em outubro ou novembro, era o mesmo um milhão de reais, que tinha a data de vencimento no dia 24 de fevereiro. É igual você ter um boleto de água, tá, tu tem uma água para pagar ali, conta da Cagesse, para o dia 10 de fevereiro. Tu tem o dinheiro hoje, tu pode pagar hoje, mas tu sabe, se tu pagar hoje a Cagesse, amanhã tu não vai ter o dinheiro da Coelce, da Enel, tá. Isso é um problema de fluxo de caixa que o Fortaleza enfrenta. Então, para não ter essa sangria, o Fortaleza vai segurar até os 47 do segundo tempo para comprar o Ronald. hoje, mas a compra está acertada. Entre empresários, entre Fortaleza, estão definidos os últimos ajustes, né, tempo de contrato, valor do salário, se vai ter luva, premiação, esses pequenos detalhes, tá. Mas, o que eu digo que o Fortaleza errou, é que fez toda essa mobilização, para a torcida comprar as camisas, a torcida fez, e não deu nenhuma satisfação. Não que comprasse naquela época, porque eu entendo esse problema de fluxo de caixa, mas chegasse aqui, pegava, alô, empresário do Ronald, ó, seguinte, vamos comprar, tá. No final de fevereiro, a gente faz a transferência aí, faz o Pix, vamos comprar, está tudo certo. Eu vou te adiantar aqui 10% desse valor, já vamos deixar um pré-contrato assinado, vamos bater a fotinha aqui, que é para o meu torcedor entender, beleza, fechado, fechado. Era isso que o Fortaleza deveria ter feito, na minha visão. Ter vindo, mostrado uma foto, presidente Marcelo Paes com o Ronald, ele assinando o contrato, para a gente ter uma segurança. Então, eu entendo, nesse momento tão turbulento que a gente vive, né, a má fase dentro de campo, todas as zicas acontecendo também fora de campo, a gente fica com medo de perder um bom jogador, quem sabe, para um concorrente nosso, né, seria trágico, lamentável. Mas, a diretoria tem aí, até o final de fevereiro, para não cometer esse erro, para não cometer esse equívoco, para fazer o PIX, fazer a transferência, pagar a quantia de um milhão de reais. É um milhão de reais pelo Ronald, que já mostrou seu valor. Um jogador jovem, tá, é difícil a gente conseguir garimpar boas peças que encaixam, que não sentem o peso da camisa, por esse valor, que não é um valor exorbitante. Vamos lembrar que a gente pagou, no início de 2020, cinco milhões de reais, por 50% do contestado David, tá? Então, contratar o Ronald, é o mínimo que o Farlase tem que fazer, mas, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, temos até o final de fevereiro, não adianta a gente, é, procurar pelo em ovo, nesse momento, que a gente já tem, tanto, tanto, e tanto problema. Aí tu vai me perguntar, por que tu tá fazendo esse vídeo, Dudu? Justamente porque tem muita gente mal informada, tem muita gente que vai pegar a informação do povo, que tá certa a informação do povo, falta um mês, pro prazo do Fortaleza, mas vai tirar isso, vai pensar, ó, a diretoria não tá fazendo nada, vamos perder o jogador, pode ser que perca, torço que não, mas o que temos é isso. E, também frisa aqui, o erro do Fortaleza, e não ter sido tão transparente, quanto a isso, vamos comprar o Ronald com o dinheiro das camisas, então compra o Ronald com o dinheiro das camisas, faz o mínimo ali, faz a fotinha, faz a nota oficial, pra lançar no site, tá? Mas o que é que você acha dessa história toda? Você gosta do Ronald? Muita gente pede o Ronald, inclusive, como titular, né, ao lado do Felipe, provavelmente, ele também foi muito bem jogando pelos lados do campo, tá? Um jogador versátil, 23 anos, tem muitos frutos ainda pra nos dar, pelo menos, essa é a minha visão, e minha torcida, né, minha torcida, pra que ele nos dê retorno técnico dentro de campo, e também retorno financeiro fora dos gramados, né, que ele seja vendido por um bom valor, e a gente recupere esse investimento, beleza? Se tu chegou até o final desse vídeo, você é um inscrito mais que fiel, você é um inscrito mais que fiel, comenta, sabe o que? Ronald titular, comenta Ronald titular, que eu vou entender que você chegou até o final desse vídeo, tá? É o nosso código, é a nossa senha, se você comentar isso, eu vou entender que você acompanha de verdade o conteúdo do BL, beleza rapaziada? Então é isso, um abraço, até a próxima, e bora leão, valeu, fui!